Música Malabarista de circo Você sabia disso desde o início Você atrás de romance Eu te enganando só por diversão Perdão deve ser a fase Talvez um dia eu me case Mas enquanto isso eu sou Malabarista de circo Amor é hobby e viver é um vício Sou a dona da verdade Mas no fundo é você Quem sempre tem razão O amor me pegou de surpresa Me botou fogo na roupa Incendiou meu coração O paraíso pra mim é o seu sorriso vulgar O juízo eu perdi Naquele bar onde eu te conheci Malabarista de circo Você sabia disso desde o início Você atrás de romance Eu te enganando só por diversão Perdão deve ser a fase Talvez um dia eu me case Mas enquanto isso eu sou Malabarista de circo Amor é hobby e viver é um vício Sou a dona da verdade Mas no fundo é você Quem sempre tem razão O amor me pegou de surpresa E botou fogo na roupa Incendiou meu coração O paraíso pra mim é o seu sorriso vulgar O juízo eu perdi Naquele bar onde eu te conheci Malabarista de circo Malabarista de circo Amor é hobby e viver é um vício Sou a dona da verdade Mas no fundo é você Quem sempre tem razão Malabarista de circo Amor é hobby e viver é um vício Sou a dona da verdade Mas no fundo é você Quem sempre tem razão Malabarista de circo Amor é hobby e viver é um vício Sou a dona da verdade Mas no fundo é você Quem sempre tem razão Malabarista de circo Amor é hobby e viver é um vício Sou a dona da verdade Mas no fundo é você Quem sempre tem razão Malabarista de circo Amor é hobby e viver é um vício Obrigado.